E aí, galera, sejam bem-vindos ao canal do Rizão. Bom, no último episódio nós tivemos aí umas questões muito engraçadas, né? Você vê que a guerra tá bem a nosso favor, né? Claro, também, né? Esse nosso aliado aqui ficou paradinho aqui. Pode fazer alguma coisa. Deixou o Rizão, né? E aí, com isso, a gente resolveu invadir aqui. Vamos ver como que... Ixi, Maria, olha isso aqui. E... Bom, vamos dar uma olhada aqui. 70%. Hum... Aqui, eu vou botar um P, né? O Lab, eu vou botar um P. Que nem aqui, que nem o outro. Pra informar que esse planeta aqui é... Aqui, que a gente tá com uma vaga de emprego pra um vampiro, tá? Indústria civil... Nossa, 79% de emprego. Olha o valor comercial. Hum... Bom, abriu dois... Dois recursos aqui. E a gente tá com 18 vagas. Hum... Tá, vamos melhorar o... O recurso aqui. Oitocentos e pouco. Assim, é... Deixa eu ver aqui que nós temos clones in vitro. Seis mil Dari, tá. Hum... Uma zona comercial. O que que tem menos aqui? Ó... Minério já tá baixando. Desse planeta aqui tem mais créditos energéticos. Então... Três... Aqui, outro... Outro continental. A gente tá melhorando os distritos. Vamos aguardar. Ah... Isso aqui é uma colônia. Com muito crédito energético. Hum... Hum... Pronto. É... Esse cara aqui. Mundo rural. Hum... Já tenho todos os itens. Sessenta e sete. Você vê que... Quando a gente tem a estabilidade alta do planeta, tudo melhora, né? Então... Hum... Clínica de jeans. Nós temos um problema aqui com os gases exóticos. É... Esse aqui é um mundo industrial. Então... Eu não preciso escrever tudo isso. Industrial, né? Só botar um i. Ah... 94... Ok. Bom... Beleza. Vem aqui embaixo o que que a gente tem. Ahn... Nós precisamos estar em paz para integrar o suit? Não. Vamos integrar esses caras aqui. Vamos integrar esses caras aqui. Vamos integrar esses caras aqui. O que que tá acontecendo? Ainda... Ainda... Cancelar... 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 É... Beleza... Que 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 a gente tem de minério? Que ai... E que que a gente tem de minério? Que que tem... Que que... A gente resolve isso em breve. Bom, aqui vai cair. O que a gente tem de combate? Vamos recuperar. Eu não estou com pressa, sinceramente. Dispensar frota. Dispensar frota. Essa aqui é uma lá é a tire primeira, executar. E essa aqui é a retaguarda. A retaguarda... Um, dois, três... Cinco. Cinco. Pancadeira, porradeira e gersul. Um, dois, três, quatro, cinco. 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 Pronto. Todos os guerreiros são victórios. Eu já imaginava que nós seríamos mesmo. Você viu que a gente está tirando daqui, né? E jogando pra cá. A aprovação 80% e estamos trazendo os pops tudo pra cá. Ó, você vê aqui, nós estamos, né? Tá. Integrando ali. Pausa. Guardar aqui. Esperar um pouco, não tem muito o que fazer. Construção complete. Construção complete. Construção complete. Devido a superabundância que os testes pararam pelo Festival dos Mundos, alguns dos nossos organizadores se apaixonaram pelos nossos mundos e desejam permanecer neles após o término. Fazendo de mudança permanente e retornando-nos parte do nosso império. Os caras vão virar escravo, né? Tá ligado, né? Olha, olha. Olha, olha. Naftain Card. E Sval Prime. Então, um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Pronto. Hum... Nossa, ó. A gente tem até Moluscoid esse cara aqui. Bom, ok. Patrocinador de artes. Perfeito. Vamos continuar. Construção complete. Nossa, a gente tem mil. Esse cara... Um, dois. Um, dois, três. Pronto. Pronto. Construção complete. Construção complete. Construção complete. Link e... Olha. O que falta aqui? Campanha de plano de saúde. Nove mil e duzentos. Crescimento das populações. Começando ataque no enemy station. Hum, tá. 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 Um, dois, três. Construção complete. Tá. E aqui pra baixo. O governador desenvolveu a habilidade de crime e adaptável. Construção complete. Tá. Bom. É... Bom, aqui a gente tem um... Pronto. Pode lá. Board é assistir. Não, aqui a gente tem três. Existevantável. Opa, esses caras não tem nada a ver com a gente Não temos acesso a essas fronteiras Está sem ordens Pesquisa Está ajudando já na pesquisa Tem alguém aqui já te ajudando na pesquisa Tem Parado 4 Aqui Aqui a gente precisa de uma estação Para capturar esses 73 aqui Construção complete Pronto, e aqui? Ok Pronto Vamos ver as espécies aqui Quando chegar Quinhentos, duzentos, mil feet aqui Então Definir direitos Controles populacionais Você não pode crescer mais Quinhentos Padrões de vida Cidadania e escravos É Ok Chegou a duzentos Chegou a duzentos Tá bom Chega Não pode crescer mais Duzentos é o suficiente já Tecido de casco regenerativo Tecido de casco regenerativo Logo O inimigo está targetando uma das nossas estações Problema não, coleguinha Quando você ver, você já foi Quando você ver Quando você ver, já foi Quando você ver, já foi Quando você ver, já foi Pesquisadores de português Você produzir massas Chamada do vazio? Aonde? Construção complete E isso Vem aqui em cima Pronto Depois você vem pra cá E por fim aqui Eles estão assaltando nosso português Construção complete Não tem problema não Agora é a hora A armada pirata chegou Como provisto Pesquisadores de português Pesquisadores de português Deixa eu pegar aqui um líder, ok, pronto, vamos lá bater, deixa eu ver, aqui, 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 aqui e aqui, escudos avançados, combate, combate, fora de combate, aceleradores de plato, mudança na sociedade, mudança na sociedade, e estamos engajando, a construção completa. Eles estão assustando nosso porto espacial. Estar... Struck? O que é isso? Ah, um 200 Star Base Outposts, hum, foi integrado com sucesso, esse cara está atacando, ok, a gente vai bater. Integramos... Mais duas... Indústrias... Um... Deixa eu ver como é que nós estamos aqui... Ok... Hum... Conforto, menos 12... Conforto, menos 12... Fazendas Hidropônicas... Fala sério, né, amiguinho? Clínica de Dines... Liga, substituir aqui por... Clínica de Dines... Rolo Teatro... Ok... Qual que é o planeta que está com o pau? Ah... Schlage... Schlage... É isso mesmo... Beleza... Só esse cara aqui que... 71%... Ah... 16... Hum... O que eu faço aqui nesse lugar, hein? Mundo Tundra... Então... Usina de purificação de minério... Hum... Como é que está a nossa população? 38... Processamento de Scratos... Até morrer... 31 planetas... Anexamos tudo... Olha o que é o cheiro de planeta que tem aqui... Olha esse mundo cemitério 100% aqui... Olha esse mundo cemitério 100% aqui... Ué... A comida já lotou de novo? Pronto... Comprovo... Um... 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 A gente pegou um piratinho ali, tá. Tudo bem. Ok. Pronto. Fica seguindo esse aqui. Aonde tem outro planeta? Ah, aqui. Embarcar. Quanto tem aqui? Pode ter o que tiver. A gente tem 3 mil aqui praticamente. Então. Olha lá, 100%. Desemprego crescente, aumenta benefício. Planeta Swigd, lá embaixo. Pronto. Beleza, vai resolver. E a guerra aqui, né? A gente tá batendo em tudo, estourando tudo, explodindo tudo. Hub comercial. Não. Bateria. Construção completa. Construção completa. Custo de reassentamento. Ganhou um espaço livre de construção. Ué? A gente perdeu? É, ó, que engraçado. Comida, produção. Todos os nossos planetas ganham um espaço livre de construção. Custo de reassentamento? Não. Vamos vir pra cá. Porque eu quero terminar de recolonizar tudo aqui. Pra poder fazer isso. 54. 54. E aqui... O que que eu posso fazer aqui? 54 de população. É um planeta pequeno. Então... Administração planetária. Um, dois, um, um. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Não. Perfeito. Bom, você vê, a gente tá arrebentando tudo. E... A года a gente tá destruindo uma mosquera armada, né? Colungiu. Pongiu. Não tá bom. Então... Mendo... Bom, nós estamos com a necessidade de bens de consumo. Aí, por dois motivos, primeiro, vamos vender aqui, vamos vender aqui, e reciclagem, pronto. Pronto, estamos arrebentando tudo, né? Construção completa. É, aqui eu vou pegar todos esses planetas aqui dos caras. O que eu posso fazer aqui? Vamos deixar certo o desemprego, não tem uma feta. Aí, terminou de corrigir, aqui e aqui. Construção completa. Nossa, tem muito planeta que a gente pode colher e analisar. Armada? Pode ser alguma coisa. Centro de processamento de comida. Melhorar. Guerreiros genéticos. Nossa, olha isso aqui. Base. Muito caro, né? Academia da Frota. e lembrançada. E aí, eu vou começar aqui. Como é que tá? Entra aí na órbita Como é que tá aqui? Sim, 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 sim Pode vir Onde tá? Hum A fleet has made the ultimate sacrifice Initiating ground assault Então, só esses Shinaigans aqui Aqui Nosos guerreiros são victorios Construção completa A certeza que seriam, né? A certeza que seriam victorios Opa Mercado Nossa, a gente já vendeu 323 mil em créditos Em minérios Oito mil O que que eu faço com eles Vem aqui e compro créditos Hum Aqui Pronto Suzy Suzy Tch Bom Vamos vim aqui Oito... Oito É aqui Oito Oito Pronto Prontas militares Estamos quase lá Bom, eu ainda acho que a gente não vai ter problema nenhum A guerra vai acabar O que é isso aqui? Ah, perdemos uma nave O que é que nós temos? Cruzador Bateria encoraçada Claro Pronto Já está 100% aqui, 500 anos, o que esse cara quer? Vamos lá Vamos lá Vamos lá Exército Exército Entra em órbita aqui Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Os caras Os caras estão vindo com umas blitzinhas aqui de... Vai lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Eita, aguarda... Destruímos, o que a gente tem de registro de situação aqui? Não, é... Inclusive... 22 mil... Para a polícia, perdi até meu... Acelerador de plasma... Canhão de plasma... Só combate... Capacidade normal, unidade mensal, teoria psicônica, uia, com certeza eu vou querer isso aqui, por mais que, por mais que seja o que, né? Cinco mil e a gente com nove mil aqui, tá, bom, vamos bater aqui em cima então. Nossa, você veio, né, aqui tem um planeta, tem, eu não vi, beleza, vamos caminhar até lá. Difícil, né cara, tem horas que você fica nessa vai, 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 bate, 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 não tem fim, né cara. Cadê, unidade cromoditoras, purificação mineral, isso aqui. Ok. Ok. Ou seja, vamos consumir tudo. O mundo tropical, distrito urbano, o que nós estamos precisando por enquanto, espera. Aqui tem de tudo, né, nesse planeta aqui. Refinaria de gases, é isso aí. Deixa eu ver, população de escravos, 44. Então, humanidade processadora de escravos, vai bem. Aqui. 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 Minha de cristal. Como é que tá aqui? 15. É um cara com 17, mas... Bom. Mostra o mundo. Fundo rural. Arquipamento de escravos. Pesquisa. Nossa, olha a quantidade de moradia disponível. Não tem muito operário, não. E mesmo que tenha... É, 55 de conforto. Nossa, né? Como tem aqui? 30 de operário também. Como é que nós estamos? Chaves exóticos. Abram o mundo. Santuário Linguístico. Agora estou pesquisando. Não sei se viu. Ministério da Produção. 3, 1. Mônia. Unificação. Mundo Rural. 8 aqui ainda. O que mais? O que mais? Pronto. Tá aí, coisa pra caramba. Caramba, bicho, eu vou te falar que... Ah, quer saber meu? Eu vou retomar a porra da capital desses caras logo. Que guerra assim que demora né cara? A gente tomou um monte de coisa. O problema é que são muitos pontos né, então... E eu estou lutando sozinho porque esse nosso aliado aqui nada... Uma coisa aqui... Vamos bater aqui... Esperar aqui... Um... Três... A construção completa. A construção completa. A construção completa. Nossa gente, está debentando os caras. Ok... Vamos esperar um pouquinho aqui... Hum... Capital... É... Indústria... Civil. Estou falando... Construção completa. Esse Nith Prime aqui... Construção completa. Construção completa. Né, a gente tem que esperar terminar de construir tudo? Vamos esperar recuperar aqui. Oito e sete. Bate aqui. Oito e sete. Restantes. Abrir um relicário. Vamos comprar caravancões. Caravancões. Vamos abrir um relicário. Compraremos um relicário. Pesquisa de sociedade. Dezessete mil. Caraca. Vamos comprar caravancões. E vamos abrir um relicário. Vamos jogar um caça-níquel. Vamos puxar a alavanca aqui. Nada. Vamos puxar de novo. Nada. Tem mais ainda? Tem mais ainda? Tem. Tem mais ainda. 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 Kingdom of Hegemony Pronto, vem pra cá Pronto Pronto, vamos substituir por um rolopeatro, mais um rolopeatro, vamos substituir por clínica de jeans, já tem, substituir por uma delegacia E essa outra indústria civil aqui, vamos substituir por acessamento de escravos E aqui, vamos substituir por zonas comerciais Pronto Ótimo Tá? Olha o tamanho do nosso império, galera Construção completa Ok Pausa Embarcar Deixa eu ver o que a gente, a munição, tá Sobrecarga de capacidade tá de boa Construção completa Corredução significativa do crime ORORORORORORORORORORORORORORORORORORORORORORORORORORORORORORORORORORORORORORORORORORORORORO No retorno Atenção científica Acabado Nossa, de novo Vamos pegar mais um Lider e vender esses minérios. Pesquisa. Pronto. Quem que é isso aqui? Adaptação ecológica. Prontos militares. Ok. Não. Pausa. Não. Vem aqui. Deixa eu ver. Quanto esse cara tá vendo? O cara quer atacar a gente? Tá. Construção completa. O atire primeiro tá meio cansado, né? Isso aqui que é uma coisa engraçada, né? A AI não vai, ó. Ela tá parada aqui, ó. Então, vamos pegar um Slater. Pronto. Um becar. Vamos, né? Ah, tá. Eu ia falar um RPG aí, né? Vamos ver como é que vai ser isso aqui. E aqui? 209. Vem pra cá. Arrebenta tudo. Ah, tá quase, né? Mas... Tá difícil de... Pronto. Quanto? Menos dois, tá. A citação, fui. Pronto. Depois eu tento engajar esse cara aqui. Mas você vê que é um... Basicamente um episódio inteirinho. Só resolvendo problemas. Comida. Praticamente um episódio inteiro. Tentando dominar esses caras aqui. Vem aqui. Ah, os caras vêm. A gente vai lá, bate neles. Construção completa. Vem aqui. Vamos ver se ele vai vim pra cá. Se ele vim, estaremos prontos. Iniciando o assalto de terra. A vitória será nossa. Provavelmente. Calma. O que é esses caras aqui? Isso aqui era a capital dos caras, né? Então vamos ficar aqui no meio. Atrasando a vida dos caras. Nova droga. Minha. Ela não coloquei. Tentos ativos são vitoriosos. O planeta inimigo conquistou. Lá. A gente está aqui no meio. A gente está aqui no meio. E a gente está aqui no meio. Para quem é a gente está aqui no meio. A gente está aqui no meio. A gente está aqui no meio. Vamos engajar logo, vai. Bora. Demorando demais. Perfeita a guarda. Pronto. Mercado. Construcción complete. Hmm. Demorando. E eles não desistem, né? Já tá com 100% Esse coleguinha aqui não aceita E também não vem ajudar a lutar, né? Nossa, olha o rolê Que nós estamos Pronto, bom, avançando aqui Bom, galera, eu vou encerrar por aqui Nós estamos num processo de dominação forte dos caras aqui A adaptação é coroa, cara Iniciando o atalto de terra A vitória será nossa Construction complete Construction complete All warriors are victorious Enemy planha to conquer All warriors are victorious E aí E aí E aí E aí Eu ainda acho que esses caras vão vir pra cima, a gente vai bater, eles vão vir pra cima de novo, a gente vai bater outra vez e já encheu de novo de cristal. E compra aqui, que matéria escura faz? O que matéria escura faz? Ganho mensal. Empregos, bom, propriedades que parecem sofrer ali, considerações que podem ser, sabe, buracos negros ou certas nébulas. Tá, mas o que que ela faz? Deveria ter algum... Alguma questão pra mexer né? Não, não tem, tudo bem. Building Ruined Nossa, essa pancada aqui foi... Foi pesada, hein, pra nós, hein? Bom galera, eu vou encerrar por aqui, valeu, grande abraço e até mais!